Pode fazer outra pergunta aí. Hoje, nós temos três tipos de pessoas. Nós temos os creators, que são os criadores de conteúdo. Nós temos os influencers digitais, que eles gravam, produzem para ganhar dinheiro, em cima de alguma coisa. E nós temos os fazedores de vídeo. Tem um fazedor de vídeo. Eu vou dar minha opinião aqui, cara. Eu acho muito importante isso daí. E as pessoas têm me cobrado muito, Moisés. Por quê? Eu falo que dentro do Quai, pelo menos no aplicativo do Quai, na nossa agência de vídeo, a gente não consegue contratar de conteúdo dia a dia. Mas eu falo que quando você cria um conteúdo de dia a dia, por exemplo, a gente assiste você falando com a sua esposa, a gente vê que ali não é um conteúdo dia a dia, é humor. Porque eles estão falando que essa motinha é muito cara. Olha, gente, vem aqui para você ver. A minha funcionária estava com um monte de visualizações. Ela parou de gravar ou voltou. Já voltou de gravar? A minha funcionária é minha irmã, né? Ela trabalha com a gente e ela deu uma desanimada. Deu uma parada, agora está voltando aos poucos. Então, aquele dia a dia seu, ali já é uma dica. Você deu dica para ela, correto? Mas assim, a pergunta é que não quer calar. Conteúdo dia a dia para a pessoa que não... Deixa eu melhorar a pergunta para depois não ser. Eu acredito que conteúdo de dia a dia é só para famoso. Não. Carlinho Maia, quando estourou, ele fazia vlog e ninguém conhecia ele. Certo. Eu digo dentro do Quai. Não. Eu estou falando a nível nacional. Ah, tá. De rede. De todas as redes. Ninguém conhecia ele. Ele começou com um vlogzinho dentro de casa com celular velho mostrando o tipo seu dia a dia com sua avó. O que faz um vídeo estourar, galera? Você tem que entender que o que faz o seu vídeo estourar é o storytelling. Eu posso... Se eu falar aqui, você acha esse copo interessante? Você vai falar, estou cagando para esse copo. Mas se eu contar uma história, eu posso gerar um impacto. Eu posso fazer esse copo ficar interessante de acordo com como eu falo dele. Aí, espera aí só, Moisés. Sacou? Agora, gente, vocês entendem? Só você falando para as pessoas entenderem, Moisés. Aí que eu vou falar. Quando eu fazia aqui, era assim. É que não dá para pegar. Mas vamos supor, a gente está comendo churrasco. Daí a pessoa chega assim e fica assim, ó. Filmando. Fala, galerinha do pai. Hoje eu estou comendo um feijão. Aí que eu falo para vocês. Eu não sou contra isso. Mas aí eu chego. Eu faria desse jeito. Gente, melhor comida da vizinhança. Eu acabei de comer essa comida. Fica aqui comigo que eu vou dar os ingredientes para vocês. Olha só. Entendeu? É como você falou. Contar uma história. Já que você não é famoso, contar uma história. Fazer com que o seu conteúdo de dia a dia vire humor, reação, pegadinha, que dá interesse. Entendeu?